Vou responder vocês aqui da caixinha de perguntas que eu abri ontem em relação às casas que nós estamos olhando para comprar, tá bom? Se você ainda tiver alguma outra pergunta, pergunte aí que ainda dá tempo de eu responder vocês. Você vai fazer financiamento? É difícil ser aprovado? Sim, vamos fazer esse financiamento. E não foi difícil ser aprovado, mas eu vou fazer um vídeo dando três dicas para você conseguir ser aprovado para comprar uma casa aqui nos estentes. Estamos sim pensando em mudar de estado, porque não sei se vocês viram o vídeo no YouTube, se vocês não viram, vou colocar o link aqui para vocês verem. Estamos pensando sim em mudar de cidade, porque as casas aqui na Califórnia, gente, estão um terror de caro. Comparação de preços entre Brasil e Califórnia. Esse aqui eu peguei uma casa em Goiânia, 4 quartos, 2 banheiros, 350 mil reais. Aqui agora eu peguei uma casa, onde que eu moro agora, 4 quartos, 2 banheiros, 600 e 65 mil dólares na região que eu moro. Quanto precisa dar entrada? No banco que a gente está fazendo, a gente está fazendo pelo banco do Alameda, Alameda Mortgage. Eles estão pedindo 3% de entrada, fora as taxas, né? Taxas, inspeção, bababá, que aí aumenta mais um pouco. Porque não é só o valor da casa que você tem que dar entrada, menina. É tanta taxa extra que o banco não cobre e aí tem que sair do seu bolso, entendeu? Mas aí a gente está separando. No final, quando a gente comprar tudinho, eu vou falar para vocês quanto que a gente deu. Vocês fazem financiamento, caixa econômica aqui no Brasil é isso, isso? Só que sem aquele jeitinho brasileiro, né? Queríamos que tivesse um jeitinho brasileiro? Queríamos, mas não tem. É o jeitinho americano certinho de ser. Pulei a pergunta e esqueci de responder. Qual seria a opção do estado para mudar, né? Seria Dakota do Sul, Texas ou Flórida? Como ficou sua mãe? Ela mora com vocês? O emprego de seu esposo. Minha mãe estava super feliz, na verdade, a gente que mora com ela. A gente já morava sozinho, só que aí a gente teve que vir morar com ela para poder juntar dinheiro, para poder comprar, né, nossa casa. Mas, resumindo, o David vai continuar no serviço, minha mãe está super feliz por nós e eu que estou chorona. Não quero mudar. Para comprar uma casa, eu sei que precisa mais que dinheiro, precisa de crédito. Você pode falar sobre? Sim. Gente, crédito, como que é esse tal desse crédito? É o seguinte, você tem um número como se fosse um CPF aqui, né? Aí, a partir desse número de CPF, que se chama Social Security, né? Que é um número como se fosse um CPF. A partir dele, tudo que você for fazer, compra, comprar coisa parcelada, televisão, target, mercado, esses trem, se você usar cartão de crédito, vai estar vinculado o número do seu cartão de crédito, né, no seu CPF, né, no seu social. E daí, você tem que ir construindo ele. Você começa com R$490,00, se eu não me engano, que é lá embaixo. E aí, conforme você vai fazendo os pagamentos certinhos, nas datas certas, chama de score, né? Os pontos vão subindo. Então, para você comprar uma casa aqui, eu, pelo menos, né, a nossa experiência é que se você tiver de 650 pontos para cima, facilita muito. Agora, para baixo, a gente não, a gente tinha tentado, mas a gente não tinha conseguido. Aí, o rapaz do banco falou assim, ó, coloca seu, tenta manter seu crédito 650 para cima, tanto o meu quanto o do David, para a gente conseguir. E aí, como seria essa estratégia? Se você tiver mais de dois cartões de crédito, num mês você paga um pouco mais em um cartão, no outro, o outro cartão, você paga só o mínimo. Aí, você vai fazendo esse joguinho. E aí, meu crédito subiu. O porquê, não sei, quem me informou isso foi o rapaz do banco, que ajudou a gente. Menina, e deu certo. Eu tenho quatro cartões de crédito, e eu vou colocar aqui a foto do meu, dos meus pontos, para vocês verem. Bom, meu crédito está 721, e abaixou 20 e poucos pontos, vocês viram? Por que que abaixou? Porque o pessoal do banco estava olhando lá para poder comprar a casa, né? Aí, eles analisam o crédito. Toda vez que alguém analisa o seu crédito, os seus pontos caem um pouquinho. Então, só por eles terem olhado o meu crédito, caiu 20 e poucos pontos, viu? Mas aí, os créditos estão bons, tá? 5,7 mil, então, eu estou muito feliz. Vou manter esse crédito desse tanto aí, esse score, né? Porque se precisar comprar carro, essas coisas, é o que eles vão analisar, tá? Esse crédito aí que eles analisam. Assim, eu já tenho imóveis no Brasil. No Brasil, foi tão fácil comprar uma casa, né? Assim, eu não tendo esse crédito, né? Que chama no Brasil, eu não trabalhando, consegui comprar, né? Mais fácil. Aqui, você tem que provar. Você provando, você fala assim, ó, eu trabalho num emprego por dois anos. Ok, cadê o papel provando? Você tem que provar. Então, assim, tudo você tem que provar. Você tem que ter as taxas, né? Você tem que ter o papel ali provando. Você provou, conseguiu. Você não provou, não conseguiu, entendeu? Não adianta você ter só o dinheiro na poupança. Você tem que ter as outras coisas, entendeu? Porque aqui, nos Estados Unidos, não tem um jeitinho brasileiro de, tipo assim, Ah, gerente, ajuda aí, sabe? Igual, me ajudaram lá no Brasil. Aqui não tem isso, não. Sua casa será vista ou financiada? Financiada. Vai ser do banco. Até nós ficava aí. Quais os critérios estão buscando na casa nova? Eu queria, sério mesmo, o único critério que eu queria Era que a cozinha fosse ok, tipo, não precisasse reformar Porque todas as casas que a gente tá olhando precisam dar uma reforma Então, acho que esse vai ser, tá sendo o top, a prioridade dos nossos critérios É uma casa que não precisa de muita reforma e barata Se barata, não sei se vai achar, não Espero ter respondido todas as perguntas Mas se você ainda tem alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo Acho que eu vou responder vocês em forma de vídeo Porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de outras pessoas E me pergunte enquanto ainda tá tudo fresh aqui na minha cabeça, viu? Porque depois que acabar eu vou esquecer de tudo Então... Tchau.